E por sinal a Lanterna Verde vai perder se eu não fizer outro herói e vamos fazer a Mulher Maravilha Semi Nua. Fala galera, tudo bem? Maxime Games trazendo para vocês um gameplay de Scribblenauts Unmasked. Esse game que está muito legal, muito divertido, eu estou gostando bastante e eu vou mostrar um pouquinho dele para vocês agora. O Scribblenauts é um game bem variado. Como todos, a gente pode fazer aqui com o nosso caderno mágico. Um exemplo de um objeto, uma adaga alada flamejante do mal. Do mal ele não reconheceu, vamos colocar de aço, adaga, faca. Aqui ela surgiu, uma adaga do mal por acaso, parece que ela quer me bater. É sim, ela quer me bater, deixa eu jogar ela no lixo. E por sinal eu fiquei pegando fogo agora, deixa eu tirar o adjetivo aqui, eu fiquei incandescente. Vamos apagar e automaticamente a gente começa a se regenerar, o fogo parou. Então, como eu estava dizendo, a gente pode fazer desde essa adaga até o Batman. Vamos fazer o Batman aqui, temos vários tipos de Batman. Vamos fazer o do Arca. E está aqui o nosso Batman. E esse é justamente o diferencial desse Scribblenaut Unmasked. Ele tem todos os personagens da DC. E aqui o cenário, como vocês podem ver, eu estou em Gotham City. Ali atrás a torre Wayne. E aqui temos os holofotes do Batman. Nós temos vários personagens DC. A gente pode acessar aqui o nosso Batcomputador. Ou o nosso Batcomputer. E ele vai mostrando para a gente todos os personagens da DC que nós temos. A gente pode ter um filtro de herói, vilão, veículo, equipamentos. Ou os que vêm em equipe. Para vocês terem noção de quanta coisa tem. Temos 205 páginas sem filtro. Tem muita coisa mesmo. Além das coisas que o Scribblenauts normal já oferece. Que a gente podia fazer quase tudo. Ainda pode fazer muita coisa da DC. Inclusive as armas, né? Aqui, ó. E ele mostra como faz. Ele mostra o nome certinho do que a gente tem que escrever. O que facilita bastante. E vamos saindo aqui, então, do nosso Batcomputador. E eu vou mostrando as missões para vocês agora rapidinho. Cada missão que a gente faz, a gente ganha essa reputação aqui em cima. Vocês podem ver que eu estou com 4 mil pontos. Ali em cima da cabeça dessa mulher aqui, tem esse símbolo, né? O símbolo da missão. E quanto mais pontos a gente ganha, a gente pode liberar novas fases, novos mapas. Aqui a gente tem Gotham City. Aqui Metrópolis. Cada uma delas tem vários outros mapas a serem desbloqueados. Vocês podem ver aqui o Cadeado. Tem aqui o Arkham Asylum. Abate Caverna. Tem muita coisa mesmo para desbloquear. Temos também aqui o Planeta do Lanterna Verde. Que é também uma missão bem legal. Eu vou mostrando para vocês agora. Vamos ver o que essa mulher quer aqui. Ajude-nos a encontrar e acabar com o Hazal Ghul. Então a gente tem que procurar ele no mapa. A gente não vai achar agora. Vamos dando uma volta por aqui, então. Enquanto a gente procura, a gente faz outras missões. E a gente tem aqui uma menininha chorando. É um órfão chorando. Vamos ver o que ele quer, sem querer eu pausei ali no whisky. Não me sobrou ninguém. Órfão triste apareceu. Vamos dar quem para ele? Vamos dar uma mãe. Mãe. Vamos escrever aqui. E vamos ver se funciona. Aí ele ficou feliz. Um órfão consolado. Vamos descendo aqui fazer outra missão. Tem um cara aqui. Não consigo respirar. Níveis de poluição perigosamente altos. Vamos ver se a gente consegue clicar nessa nuvem. Não conseguimos. Então o que a gente pode fazer? Chuva. Vamos ver. A gente fez uma gotinha só. Não adianta muita coisa. Vamos tentar interagir com ele aqui, clicando. E ver se ele levanta e sai daí. Deixa eu tentar puxar ele. Vamos escrever aqui uma corda. Uma corda de ferramenta. E vamos prender uma ponta em mim. Eu vou pegar, na verdade. E vou prender a outra ponta nele. Vem pra cá, filho. Sai da poluição. Nevoeiro de fumaça desfeito. Na verdade ele não foi desfeito. A gente só tirou o cara dali. E por sinal ele não quer soltar a minha corda. Aí soltou. Eu jogo ela no lixo. E vamos ver o que esse médico quer. Quero ajudar na luta contra o crime. Você pode me dar algo que os heróis usam? Eu não consegui ler o que estava ali embaixo. Mas vocês provavelmente conseguiram. E vamos ver o que um herói usa. Uma super espada alada. Alada é de não dar certo. Uma super espada alada é pra você. O poder. E agora ele está lutando contra os vilões. Vigia de vizinhança. Vigia de vizinhança. Vamos descendo pra cá então. Aliás. Na verdade eu vou ir pra outro mapa. Pra mostrar outro tipo de missão pra vocês. Agora nós vamos vir para Metrópolis. O prefeito de Metrópolis precisa do poder de Maxwell. Então vamos lá ajudar. Vamos procurando algumas missões então. Mas antes eu quero mostrar alguns dos heróis pra vocês. Eu cliquei no botão errado ali rapidinho. Então vamos fazer o Batman. E pra vocês verem de novo né. O tanto de variação que temos. Temos cinco páginas só de Batman. Tem muito Batman. Muito Superman. Tem muita coisa. Vamos fazer então o Batman dos anos 70. Só pra gente ver a variação agora. Eu vou fazer um outro Batman aqui. Que é o Cavaleiro das Trevas. Agora eu vou fazer o Superman. Temos também o Superman Mal. Tem o Superman Kal-El. Que é o que eu vou fazer aqui. E pra não deixar eles sozinhos aí. Sem diversão alguma. A gente vai fazer um Superman Mal. Aqui o Superman Mal. E agora que eles comecem a lutar. Eu vou me afastando aqui. E a gente pode dar uma ajuda. Com uma arma mortal. Laser. Talvez. Laser. Líder. Larga. É. Arma de fogo. Uma arma larga de fogo. A gente pega ela aqui. E vamos atacando. Nem deu tempo da gente atacar direito. Ele já perdeu. E os heróis venceram. E aqui a gente achou uma outra missão. O que tem nesse ovo? Deixa eu só largar a minha arma. Larga aqui. Vou jogar ela no lixo. E vamos ver o que tem no ovo. Vamos pegar. Eu pensei que ia dar pra abrir o ovo. Mas não vai dar. Ah. O que tem nesse ovo? Vamos ver. Vamos tentar montar nele. O que tem no ovo? Eu choquei. E era um grifo infantil mágico. E agora eu posso montar no grifo. E ele vai me ajudar. A mulher ficou assustada ali. Ela que deu a missão. E ela que ficou assustada. Não dá pra entender. Encontre os animais correspondentes. E coloque-os no navio de cruzeiro. Tá todo mundo assustado com o grifo. Deixa eu colocar um adjetivo aqui. Adorável. Amigável. Sedutor. Vamos ver. Apagável. Amigáveis. Vamos ver se serve. Adoráveis. Tá tudo no plural. Não adiantou muito. Vamos tentar outra coisa. Vamos tentar bondoso. Também não adiantou. Eles continuam com medo. Então galera. Agora por último. Eu vou desmontar do meu grifo infantil. Mágico. Adorável. Sedutor. Amigável. E bondoso. Porque de todo jeito. Ele está assustando todo mundo. E eu vou partir pra outra fase. Maxwell precisa de seu poder. E eu vou partir em Oa. Então vamos para Oa. Então galera. Agora que a gente está aqui em Oa. Vamos ver o que a gente pode fazer. Tem uma missão aqui. Você nunca vai tirar esse divisória de mim. Recupere o item sem matar o ladrão. Então tá. Ele é um paralaxe. O que a gente vai fazer. Vamos usar o Lanterna Verde. Nada melhor do que ele pra resolver isso. E temos três tipos diferentes. Vamos escolher o primeiro. E agora vamos roubar da mão dele. A gente conseguiu. Missão completa. E vamos fugindo. Enquanto o Lanterna Verde cuida daquele monstro. E por sinal o Lanterna Verde vai perder. Se eu não fizer outro herói. E vamos fazer a Mulher Maravilha. Semi-nua. Vamos ver se dá pra fazer isso. Eu nunca tentei. E vamos escolher a Diana Prince. Mulher Maravilha. Semi-nua. Só que com censura. Vamos ver se ela vai ser capaz de derrotar aquele monstro. Por sinal ele tem muita energia. Então vamos fazer o Batman do futuro. Que com certeza vai poder ajudar a Mulher Maravilha. Semi-nua. E já que a gente vai ficar só olhando. A gente vai fazer uma arma laser. E vai tentar ajudar. Então a gente não pode bater nos heróis. Se não eles se revoltam contra a gente. Por sinal essa arma está muito fraca. Eu vou tentar colocar um adjetivo nela. Não em mim. Espera aí. Eu tenho que soltar a arma primeiro. Colocar um adjetivo. Arma laser. Super forte. E sedutora. ET. Serve ET. Vamos ver o que vai dar. E por sinal a Mulher Maravilha. E a arma laser sedutora. Caíram lá embaixo. Por algum motivo eu ganhei pontos. De reputação. Agora só o Batman do futuro. Está lutando contra ele. O Batman do futuro também. Não vai ser capaz. Vamos fazer o único. Que pelo jeito vai conseguir. Que é o Superman. Do Man of Steel. E aí Vai lá Superman. Se você perder. Vai ser muito feio. Para sua reputação. Superman. Parece que o Superman. Não leva dano dele. A não ser que ele. Cair lá embaixo também. Mas como ele voa. Ele deve voltar. Vamos fazer também. Outra Mulher Maravilha. Dessa vez. Totalmente nua. Já que a outra. Caiu lá embaixo. E vamos escolher. Outra Mulher Maravilha. A gente usou o primeiro. E vocês podem ver. Esse ícone aqui. Que dá menos 50% de pontos de reputação. Por causa que a gente já usou. Isso nesse mapa. Então é melhor. A gente escolher outra coisa. Vamos escolher a primeira. A aparição dela então. E vai lá Mulher Maravilha. Ajuda o Superman. E dessa vez. Eles vão conseguir. Derrotá-lo. Maxion. Temos um alerta de um ataque. Você está pronto para seguir em frente? Não. Porque eu estou vendo a Mulher Maravilha Nua lutando. Então vamos esperar. Eles derrotar o monstro. E para agilizar essa situação. Eu vou tentar usar uma outra coisa que o game oferece. Que é uma equipe de heróis. No caso. A Liga da Justiça. Justice League. Aí estão todos eles. E vão lá ajudar. Temos aqui o Flash. Tem até o Ciborgue ali. E eles já exterminaram o monstro. Muito fácil. Tem dois Superman. Duas Mulher Maravilha. E agora que a gente está aqui na nossa Bate Caverna. Com a nossa estilosa Liga da Justiça. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Deixem um gostei. Um favorito. Se inscrevam no canal. Porque isso ajuda muito na avaliação. E divulgação. Deixem comentários. Com sugestões. E não se esqueçam de curtir a nossa página do Facebook. E seguir o canal no Twitter. É isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Scribonauts Unmasked. Até a próxima. E aí E aí E aí